Estamos aqui reunindo juntamente com o deputado Jefferson Fernandes, colegas da Corsã da região noroeste de Missões do Estado, e estamos aqui discutindo sobre a água pública, o que nós queremos para o Estado do Rio Grande do Sul, para a nossa empresa Corsã. Nós funcionários estamos dando nosso total apoio ao deputado Jefferson Fernandes e convidamos também aqueles colegas da Corsã que estavam propensos a apoiar a candidatura do nosso presidente Leandro Almeida devido a sua desistência, eu convido a todos esses colegas a virem também se engajar nessa luta e vamos eleger e trabalhar para que seja eleito o nosso companheiro Jefferson Fernandes e também para deputado federal o nosso candidato, sempre apoiador da água pública, deputado Elvino Bongás. Contamos com a presença em todas as manifestações e mobilizações de todos os colegas da Corsã, do saneamento em geral do Estado do Rio Grande do Sul, que venham junto apoiar esses dois candidatos a deputados que sempre estiveram defendendo a água pública no Estado do Rio Grande do Sul e também no Brasil inteiro. Muito obrigado. Muito grato, Sadi, pelo teu apoio, os demais companheiros e companheiras que aqui estão, colegas da Corsã, do saneamento, da água pública. Fico feliz e peço também o voto para o nosso governador Miguel Rosseto, Paulo Paim e Abigail e Lula Haddad Manoela em nível nacional.